Chora na sonfona! Música 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 Então senta, 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 senta Quem é gostoso, que é só arrependa, fica com a vida E se lembra bem devagarinho, só que tudo representa Sempre concentra, sempre Quem é gostoso, que é só arrependa, fica com a vida E se lembra bem devagarinho Vou crescer Quem é que vem de esse ano Esse é o show, indoquista Vem o show, vem, vem o show Vem o show, vem o show, vem o show Vem o show, vem o show